E ela quer TBT, toda emocionada, tá querendo outra vez Quer tirar uma foto segurando minha PT Só não vai me marcar porque meus contatins vai ver É tudo no sigilo, essa noite eu e você Então boto com força, se controla garota E se caso outro geme alto eu tampo sua boca Vai tomar com força, vai tomar com força, vai tomar E vai tomar com força, vai tomar com força Se controla garota E vai tomar com força, vai tomar com força E vai tomar Ela gosta dos tralha de rádio na cinta É que o perigo hipnotiza ela Vou levar ela pro beco da favela Vai tomar sua catucada Vai tomar com força E vai tomar com força E ela quer TBT, toda emocionada, tá querendo outra vez Quer tirar uma foto segurando minha PT Só não vai me marcar porque meus contatins vai ver É tudo no sigilo, essa noite eu e você Então boto com força, se controla garota E se caso outro geme alto eu tampo sua boca Vai tomar com força, vai tomar com força Vai tomar E vai tomar com força, vai tomar com força Vai tomar com força Vai tomar com força Vai tomar com força, 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 vai tomar com força Vai tomar com força E vai tomar com força